E aí, galera, beleza? Aqui é Yas! Vou mostrar como que faz pra você músico agenda ensaio musical ou até mesmo gravação de ensaio aqui no Estúdio Gumbes de uma forma bem rápida e prática, sem precisar entrar em contato com a gente. Acesse ou pelo computador ou pelo celular o site www.estudiogumbes.com.br barra agendar. Abrirá uma página com informações gerais do estúdio, como informações de pagamento, endereço, horários de funcionamento e serviços, por exemplo. Aqui na aba Salas, você tem acesso a salas para ensaio musicais disponíveis aqui do estúdio com informações sobre equipamento, foto e valores que o estúdio disponibiliza. Pra verificar os horários disponíveis das salas e solicitar uma reserva, basta clicar aqui no botão Agendar Horário. Abrirá uma nova página onde você terá acesso em tempo real dos horários livres e ocupados de ensaio musical aqui do estúdio. Você pode optar por verificar por semana. Basta clicar aqui no botão Semana. O mesmo acontece com o botão Mês. Você pode optar por verificar somente a sala B, por exemplo, deixando apenas ela ticada. E se for necessário confirmar informações sobre a sala, valores ou equipamento, basta clicar no botão Mais Informações logo abaixo da sala na qual você deseja verificar. Pronto, já escolheu o dia e o horário para ensaiar ou gravar o ensaio aqui no estúdio? Então, bora agendar. Clica no botão Reservar, escolhe a sala, insira exatamente a quantidade de músicos que participarão do ensaio, o dia do ensaio, o horário de início e o horário de finalização. A opção Adicionar Equipamentos é a possibilidade de adicionar opções extras que a sala proporciona ou equipamentos que nós aqui alugamos. Por exemplo, se você deseja ensaiar com fone na sala C, basta marcar a opção Ensaio com fone em sala C e clicar no OK. Se você deseja gravação do ensaio em canais separados na sala C, basta marcar a opção e clicar em OK. Se você deseja gravação do ensaio em LR na sala C e o aluguel do pedal duplo, basta marcar as opções e clicar no OK. O valor da reserva, ele será automaticamente calculado aí para facilitar para vocês. Para finalizar a reserva, basta inserir o nome da banda na opção Nome Completo, o seu e-mail, o telefone, o seu CPF e no campo de observação, insira o seu nome completo. É confuso no começo, mas calma que vai dar certo. Clica no botão Reservar e pronto. A sua reserva já foi encaminhada para a gente confirmar. Sabe o que é mais prático disso tudo? Que a partir da segunda reserva nessa mesma banda e nesse mesmo e-mail, basta clicar em Reservar, inserir as informações sobre o ensaio e no momento de preencher os dados, você só precisa inserir o e-mail e clicar em Reservar, porque o seu cadastro já está vinculado com o e-mail. É bem tranquilo, né? Ó, você vai receber no e-mail cadastrado na reserva a confirmação do agendamento. Então fica de olho no e-mail, hein? Caso você desejar alterar ou cancelar o seu agendamento em algum momento antes do prazo de 24 horas, você também pode fazer o procedimento pelo sistema. Basta clicar nesse botão do e-mail solicitando alteração ou cancelamento. Para fazer uma alteração é bem simples. Basta mudar os dados da agenda e clicar em Solicitar Alteração. Ou para cancelar, basta clicar em Cancelar Reserva. Tranquilo, né galera? Bem mais prático e ágil. Espero que gostem dessa nova ferramenta e façam bom uso. E ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Demorou? Beijo! Beijo!